Música Você costuma se automedicar? De vez em quando, mas eu já tive mais experiências com isso. Assim, na verdade eu adquiri uma gastriz por ter tomado muito medicamento forte sem prescrição médica. Então eu parei um pouco com isso, mas de vez em quando ainda faço. Tomar medicamentos por conta própria é um costume nacional. Na era da informação, com uma infinidade de pessoas com acesso à internet, em que numa rápida busca a pessoa pode obter conhecimentos sobre sintomas, indicações, bulas de remédio, muitos não sabem ou não se atentam para os riscos que uma medicação sem prescrição médica e o seu uso abusivo pode levar ao desenvolvimento de outras doenças ou a efeitos colaterais, segundo especialistas. O indivíduo toma uma medicação fantástica para dor de cabeça, mas que sem ele saber, ataca o estômago, ataca a flora intestinal e dias depois esse indivíduo está com a gastrite. Por quê? Porque ele usou a medicação adequadamente, digamos assim, específica para a cefaleia, para a dor de cabeça, mas que tem como efeito colateral os sintomas gastrointestinais. Por exemplo, a gastrite. Você dá um antibiótico perfeito para tratar o amidalite. Lembre-se, você tratou aquele amidalite, mas você selecionou as bactérias sensíveis e as bactérias não sensíveis. Aquelas não sensíveis, que ficaram ali pouquinhas, elas podem proliferar. E aí você passa a ter uma flora bacteriana não sensível mais àquele antibiótico. E aquele antibiótico já não resolve mais aquela bactéria. Daí surgem essas superbactérias, que de vez em quando nós ouvimos nos jornais que parece que o mundo vai acabar por causa das superbactérias que vão atacar, mas exatamente no uso indiscriminado, às vezes corretamente prescrito, mas em doses inadequadas, por tempo inadequado, levando ao surgimento de uma flora bacteriana extremamente perigosa. A partir de 2011, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária regularizou a venda dos antimicrobianos, mais conhecidos como antibióticos. O que é que deve ser verificado na prescrição médica? Antibiótico, por exemplo, validade, assinatura do médico, carimbo e apresentação. Antibiótico tem que ser duas vezes, uma para o cliente e uma para a farmácia. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, ICTQ, jovens consomem mais medicamentos sem prescrição. Entre 16 e 24 anos, 90,1% se medicam por conta própria. Na faixa de 25 a 40 anos, a automedicação chega a 77,5%. A partir dos 56 anos, este índice cai para 51,8%. A pesquisa também constatou que quanto maior o nível escolar, mais aumenta a probabilidade da pessoa se automedicar. Os medicamentos mais comuns, comprados sem a solicitação da receita, são anti-inflamatórios, relaxantes musculares, analgésicos e descongestionantes. Os descongestionantes são realmente um belo exemplo. Eles, de fato, funcionam que é uma beleza momentaneamente, mas eles são absorvidos. E aí, quando eles são absorvidos, aquele mesmo efeito que ele fez na mucosa nasal, ele vai fazer nos vasos sanguíneos ao longo do corpo. Então, a pressão arterial, que estava muito bem controlada, ela sobe a níveis altíssimos a ponto do indivíduo fazer um pico hipertensivo, encefalopatia hipertensiva e quadros semelhantes com convulsão, quadros graves neurológicos. Parece que a pessoa está tendo AVC, inclusive gente jovem. Todas essas medicações, elas têm efeitos colaterais e nós temos que lembrar que o indivíduo é diferente do outro. Às vezes, o que remédio faz absolutamente bem para você, pode fazer absolutamente mal para mim, entendeu? Porque, eventualmente, meu estômago é diferente do seu, meu fígado é diferente do seu, meu coração tem outro ritmo diferente do seu. Então, o remédio para você pode ser um lenitivo, uma benção na minha vida, pode ser uma maldição. Então, de todo jeito, procurar sempre o profissional de saúde para poder discutir, aprender e a gente, como população, evoluir nesse tipo de coisa.